E o infeliz que dita a maldição da terra Que é o próprio homem que promove a guerra E bombar, e bombar, de alta destruição Que é o desejo que tá dentro do seu coração Mais com o livro da vida Jesus escreveu, você tem que amar o meu Igual o seu, no seu Se é guerra, é guerra, nós vai guerrear Se seus negros orrar, o meu vai impulsar E Isaías capítulo 51 Há uma palavra de fé, que vale tipo o povo Se leu, valeu, se não, não se perdeu Não adianta crescer, o zóio que é melhor E porque guerra é guerra, e bombar é um efeito É de homem pra homem, é de peito pra peito Na selva do gueto, ainda quebram correntes Milhares, milhares de sobreviventes O psico infernal, o traíro imortal Quem tá bem na sua frente, não enxerga a real E o pior inimigo é desdeal pra vencer Que é o próprio medo que vem de você E macabra, e o frio Assinada, corte escorro na palha Minas assassinadas, parente local Que não teve Natal Nem quis sentejar, o ano nem carnaval Família incompleta, é sempre quem sofre Porque tem um, na guerra não corre Se você é cabuloso, eu quero é ficar de boa Brasil, favela, terra da garoa Verdade, refém da sua própria quebrada O maligno mata, na noite ateirado Enfinado, esqueceu, prometeu, se perdeu Matar tiazinha, tiozinha, depois de uns dias Agiu pelo errado, se entrega a covarde Filho, vários matos, filã, que foi tarde A responsa, demonstra a batalha da vida Que honra, que honra, com ódio ferida Enquanto o mundo gira Vários estão morrendo Mas se é guerra, é guerra Sente o gosto, tudo é melhor Só porque o guerreiro de fé Nunca enxuela, que é pique, favela Jamais amarela E quem vê cara, não vê coração A maldade se esconde na obsessão E guerra, é guerra, o mundão Tá no peito, aqui é desse jeito Na selva do gueto E se não deves, não teme É o perigo, é o pior Eu continuo o que diz Ser amigo, amigo E o guerreiro de fé Nunca enxuela, que é pique, favela E jamais amarela E quem vê cara, não vê coração A maldade se esconde na obsessão E guerra, é guerra, o mundão Tá no peito, aqui é desse jeito Na selva do gueto Que se não beves, não teme É o perigo, é o pior Que se eu for mais permitir Que do tamanho eu te joço Assim é minha fé Você não é nada sem Deus E se liga valendo, a sua bomba é pequena perto da revolução Que Jesus Cristo fará na sua volta, né não, né não Guerra é guerra, o mundão tá no peito, aqui é, desse jeito Na selva do gueto, e se não deves não teme ao perigo É o pior, foi contigo que disser seu amigo Se guerra é guerra, o guerrilheiro vai te riar Eu vou na fé, que o jogo é pra ganhar Vai dizer, seja onde for, Deus tá por perto Mas até morrer, cê vai correr pelo certo É só pra iluminar, reforçar meu caminho Que eu faço coração, no chão, muito espirro O cabelo voa, caiu barato, e doida Você bem onde pisa, se não, se corta, se destrói Na faca, que você tá ligado, feito cão e gato Treta que é mano, ponta a pé, estresse e uma pá de soco Sobrevimesta, cena do louco, sou sofredor Favela e pausa, é por vim aqui, só te sumar Mas um guerreiro de fé, nunca gela Tem Jesus no coração, e jamais vem com vela A vida é assim, o estilo é sem coisa Sem lei, sem rede, você já foi tão Guerra é guerra, eu tô nela em ação Deus é solução, João, mas pros irmãos E aí, eu tô com vela E aí, eu tô com vela E aí, eu tô com vela